Olá meus amigos, estou aqui de novo para mais um vídeo aula. Hoje eu estou trazendo para vocês os acordes, o ritmo e a música por causa dela gravada pelo cantor o velho Milongueiro. O ritmo da música é o Vanerão. Vou cantar em Lá maior usando três acordes. Lá, Mi. E Ré. O batido vai ser esse aqui. Ó. Vai ficar assim. Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais na quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando com compromisso Foi por causa dela que andei jogando o dinheiro fora Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela que andei e mandei embora O refrão da música, ó Por ela fiz tanta coisa que não devia Fumei cigarro que andei por causa dela que andei Fumei cigarro, caí no barro, me vi por sem Mas nem por isso eu me adianto que fale dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Agora a segunda parte dessa música que andei Agora a segunda parte dessa música aqui é bem importante Ó. Foi por causa dela que hoje não fumo e não bebo mais Porque percebi se continuasse eu a perderia Foi por causa dela que decidi ser um bom rapaz E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria E quando os amigos que nos rodeiam me perguntar Qual foi o motivo que resolvi mudar tanto assim Eu não me envergonho, logo respondo que foi por ela E que foi com ela que eu aprendi a gostar de mim Aí agora volta no refrão da música Estão bem lento aqui agora, ó Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia O Mi maior, o Mi com sétimo, pode ser com sétimo ou sem sétimo, né Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Pode fazer o Lá com sexta, ó Pesta uma linha na segunda casa ou fazer o Lá maior mesmo, né Foi por causa dela que andei bebendo mais a quantia O Mi de novo Foi por causa dela que andei querendo até me matar Ó o Lá com sexta Pode fazer esse ou esse aqui Foi por causa dela que andei faltando com os compromissos Foi por causa dela que andei jogando o dinheiro fora Foi por causa dela que andei jogando o meu serviço O Mi maior aqui, ó Foi por causa dela que meu patrão me mandou embora O Mi maior Agora o refrão começa aqui, ó No Mi, ó Por ela fiz tanta coisa que não devia Fuma esse cigarro, caí no bal, o Bibi por cem Ó Fuma esse cigarro, caí no bal O Ré maior Bibi por cem O Ré maior de novo Mas nem por isso eu admito que falo dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Muito bacana essa música, né, gente? Principalmente a segunda parte Então, é isso aí Espero que gostaram e até o próximo vídeo